Oi gente, tudo bom com vocês? Começando esse vídeo assim ó, de cara limpa porque vocês votaram lá no meu Instagram e hoje eu vim trazer um textão junto com vocês a nova máscara do Boticário Superfix by By Panda Então se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever nesse canal que por aqui tá recheado de dicas pra vocês e não deixem de curtir esse vídeo que isso é super importante pra poder continuar trazendo produtinhos aqui pra testar junto com vocês Então chega de rolar e bora pra esse textão Então essa é a embalagem da Superfix by By Panda e agora eu vou ler o que diz a marca A Intense Superfix efeito by By Panda é uma máscara pra cílios de altíssima fixação que não borra ao longo do dia A combinação de sua forma e seu aplicador define os cílios e mantém o efeito de alongamento e volume pra você arrasar desde cedinho até a noite E diz também que ela é super fácil na hora de remover e a sua fórmula é resistente à água Então gente, ela é resistente, ela não é a prova d'água E agora vamos testar Ó, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é sobre esse aplicador Eu já gostei bastante porque ele não é aquele aplicador que vem carregado de produto, sabe? Mesmo a máscara sendo nova, ó Ele tá bem limpinho e é super tranquilo aqui pra aplicar Não deixa os meus cílios assim com aquela crosta, sabe? Carregada de produto Então gostei bastante do aplicador Ó, então essa é a primeira camada Eu vou tentar dar um zoom aí pra vocês verem um pouquinho melhor Como eu falei, não tá assim Não deixou meus cílios abarrotados, sabe? Com aquela crosta de produto Tá bem levinho Eu vou deixar secar um pouquinho pra aplicar a segunda camada pra gente ver a diferença de um olho pra outro Vou agora pra segunda camada, ó Que eu coloquei o pincel de novo no produto e vou aplicar Ó, então eu apliquei duas camadas E essa é a diferença de um olho pra outro E eu achei que ela super alongou os meus fios Principalmente os inferiores, gente Eles estão gigantes E ó, vocês podem ver aí nos meus cílios que não tem aquela pelotinha de produto, sabe? Porque tem máscara que quando você aplica uma segunda camada ou uma terceira camada Ela deixa aquela pelota, sabe? Aquela crosta de produto O que eu não acho que fica um efeito bonito Mas Pra apenas duas camadas eu gostei bastante Agora eu vou aplicar no outro olho Então, gente Agora são Duas e dois da tarde Eu vou passar o resto do dia Com a máscara nos meus olhos Vou fazer tudo que eu tenho pra fazer aqui Vou continuar trabalhando E a noite que eu vou encerrar Esse vídeo Justamente pra ver a questão da durabilidade Da máscara de cílios Se vai borrar, se não vai Então daqui a pouquinho Eu volto pra dizer pra vocês O que eu realmente achei desse produto Voltei, gente E agora são exatamente 8h36 da noite E eu não retoquei minha pele Ó, minhas olheiras estão bem evidentes aqui Porque Ó, minha manchinha também Porque essa altura O meu corretivo já foi pro espaço Mas eu não quis retocar justamente Pra gente poder ver bem Como é que ela se comportou E antes de eu começar a falar Eu quero deixar duas coisas bem claras aqui pra vocês A primeira Esse vídeo aqui É só uma primeiras impressões Do que eu achei dessa máscara, tá? Porque eu tô testando ela hoje Pela primeira vez aqui junto com vocês E o segundo fator, né? Que me faz não ter essa conclusão Porque hoje está frio aqui na minha cidade Então a temperatura tá em torno de 17, 18 graus Como eu falei Eu fui na rua, voltei Porém eu não suei Então eu não tenho como avaliar Se essa máscara segura Se ela realmente não vai borrar Nos dias de verão, né? Nos dias que a gente começa a suar Que é quando a nossa maquiagem Começa a borrar de verdade Mas considerando essas duas coisas Vamos lá Então nesse dia de hoje Considerando aí o clima Que eu falei pra vocês, ó Realmente Ela não borrou em nada Aqui na parte de baixo Eu tô falando da parte de baixo Porque é onde as máscaras Mais borram em mim Durante o dia Porque esse cílios aqui inferior Ele é bem longo Então quando começa a encostar Ou começa a suar Ou começa a criar aquela oleosidade Durante o dia Ela começa a fazer aquelas manchinhas Aqui embaixo Mas como não tá calor, né? Mas enfim Não borrou, tá? Não senti que borrou Tá bem limpinho aqui Na parte de baixo Então quanto a isso Considerando o clima frio Tá ok Segundo ponto positivo, gente Eu achei ela uma máscara Super, super sequinha E ela é muito, muito leve Ela não incomoda, assim Não é aquela máscara Que você sente Que tem aquele produto pesado Nos seus cílios, sabe? Que ao longo do dia Vai te incomodando Pelo contrário Ela não me incomodou Não coçou nos meus olhos Não pesou Achei um ponto super positivo Considerando isso Quanto ao que a marca promete De volume e alongamento? Volume, gente Eu sinceramente Não percebi Que ela deixou Nenhum volume Nos meus cílios Eu tenho outras marcas Que deixam meus cílios Bem mais volumosos Que ela Então quanto ao volume Não vi muita diferença Mas Em questão de alongamento Sim Eu senti que ela alongou Bem nos meus cílios Principalmente os inferiores Eles estão enormes Então pra alongamento Ela tá ok Agora eu quero fazer um teste Aqui com vocês Porque como eu falei Ela é resistente à água Ela não é a prova d'água E quando eu fui pra rua Eu estava orando Pra que chovesse Pra eu poder pegar uma chuvinha E ver, né Se ia aguentar e tal Mas não choveu Então eu vou pegar Esse borrifador aqui, ó Aqui dentro tem água mineral E eu vou borrifar, né Pra tentar simular Um chuvisco, uma garoa Pra ver se ela vai escorrer Se ela vai manchar Enfim Então eu vou começar Ó, minha pele tá bem molhada Tá vendo? Eu não vou enxergar minha pele Porque como a embalagem diz Ela não é a prova d'água Então eu não vou jogar água aqui Que eu sei que ela não vai Uentar Isso aqui é só pra ver Se ela é resistente, né A você pegar uma chuvinha Chegar aqui bem de pertinho Pra vocês verem, ó Ela realmente não borrou Tá até molhada ainda aqui Ela realmente não borrou Nessa parte de baixo Na parte de cima Acho que ela também não borrou Deixa eu olhar aqui no espelho Mas acho que não Isso daqui é só uma pontinha Que quando eu passei ela de manhã Eu borrei na hora de passar Esqueci de limpar Mas então Eu acho que ela vai resistir aí A um leve chuvisco Tô agora aqui, ó Com o meu demaquilante Vou colocar aqui no algodão Porque a marca diz também Que ela é super fácil De remover Então eu vou remover aqui Junto com vocês Eu vou tirar de um olho só Porque senão esse vídeo Vai ficar maravilhoso Ó, pra tirar realmente Ela é super fácil Ela sai em pedacinhos, ó Deixa eu mostrar aqui O algodão pra vocês Achei ela bem fácil mesmo De tirar E olha só O que eu mais gostei agora, hein Ela não mancha Na parte de baixo Ela não é aquela máscara Na hora de você retirar Que deixa aquele panda, sabe Aquela sombra preta Na parte de baixo Dos olhos Que é super difícil De remover Então, ó Bem fácil De tirar mesmo Adorei essa parte Vou terminar esse vídeo Maravilhosa Um olho sem outro Mas vamos falar Sobre valores Essa máscara aqui, gente Ela custa R$44,90 Mas o Boticário Tá fazendo uma promoção De 20% de desconto Então eu paguei R$35,90 Nessa embalagem E considerando Que esse vídeo É somente primeiras impressões Aí eu não pude testar Num dia quente, né Eu não suei Pra saber se realmente Ela iria borrar Ou não Hoje, nesse vídeo Se eu tivesse que pagar O valor dela Sem o desconto De R$44,90 Eu não compraria Não porque eu não tenha gostado Ou achado Ela uma máscara ruim Pelo contrário Eu gostei dela sim Achei ela super levinha Não me incomodou Como eu falei pra vocês Na hora de tirar É super fácil Ela não deixa Aquela mancha aqui embaixo Que fica grudada Difícil de remover Eu gostei muito dela Por isso Mas se eu tiver que comparar A outras máscaras Que eu tenho Que dão um efeito Assim De volume E de alongamento Muito mais bonitos Que ela E que também Não borram Pra mim Durante o dia Pra mim Não vale a pena O custo-benefício Dessa máscara Mas eu vou continuar Usando e testando Principalmente aí Num dia que esteja quente Que eu sui Pra poder ver Se ela realmente Vai borrar ou não Então se você aí Não me segue pelo Instagram Me segue por lá É Arroba Nath de Napoli Que eu vou continuar Usando Mostrando e contando E atualizando Vocês por lá Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês Tenham gostado desse testão Me conta aqui nos comentários O que vocês acharam Vocês ficaram curiosos Logo pra testar E o que vocês acharam do vídeo Tá bom? Um grande beijo E até o próximo Tchau